Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. O assunto que tem gerado maior discussão na cidade e muita polêmica nas últimas semanas parece estar longe do fim. A presença de um delegado e dois agentes da Polícia Federal para investigar um caso de fraude em documentos na fundação do Partido Social Democrático, o PSD de Tapes, levou muitas pessoas a incertezas e a possibilidade de haver mudanças no cenário político municipal. Um daqueles que pode ser o principal envolvido no caso, o vereador pelo Partido Democrata Trabalhista, Leonardo Petri de Souza, em áudio, desmentiu o noticiário por um jornal local. Inicialmente quero saudar esse canal de informação, Lagoa TV, de serviços relevantes e verdadeiros à Tapes e região. Quero esclarecer de que, em momento algum, eu fui intimado, convidado a prestar depoimentos sobre quaisquer fatos que envolvam a minha pessoa, que, muito ao contrário do que foi informado de forma mentirosa e inverídica, eu fui surpreendido em minha residência, e que, em sendo convidado, convocado ou intimado para prestar esclarecimentos, lá comparecerei. E os fatos, todos eles, após o meu conhecimento, irei prestar os esclarecimentos em cima da verdade. Meu muito obrigado, mais uma vez, à Lagoa TV, a minha consideração pela verdade de que os senhores tratam as notícias, e estou à disposição. Legenda Adriana Zanotto